Jesus, te agradeço por tudo que nós fazemos, por tuas promessas e tudo o que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, eu agradeço meu Senhor, eu agradeço meu Senhor. Eu agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço. 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 Ser suficiente Tanto que eu trabalhei Tanto que me desgastei Tanto que o sol me queimou Cuidando da vinha que não era minha Tentando achar meu valor Tentando te impressionar Será que um dia eu poderia ser suficiente Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos Eu descobri a extensão do teu amor Sem palcos ou aplausos Longe das multidões Eu descobri que sou aceito por ti Carrego o nome da família A tua mesa cura A tua mesa cura Aqui tem rio e pão Tem um lugar pra mim A tua mesa cura A tua mesa cura Aqui tem rio e pão Tem um lugar pra mim E os meus esforços não compram Deus Os meus esforços não te compram Eu te conheci Quando aprendi a descansar Os meus esforços não compram Deus Os meus esforços não te compram Eu só te conheci Quando aprendi a descansar Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos Eu descobri a extensão do teu amor Sem palcos ou aplausos Bem longe das multidões Eu descobri que sou aceito por ti Carrego o nome da família 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 A tua mesa cura A tua mesa cura Aqui tem rio e pão Tem um lugar pra mim A tua mesa cura A tua mesa cura Aqui tem rio e pão Tem um lugar pra mim É isso que eu vou pedir no início É a mesa? É Carrega? Estou tentando Qual que você quer? Não, não, a cifra tudo Estou tentando A Isabela carrega Qual que você quer? Carrega lá Não, não Eu estava tentando pegar aqui a letra Ah, tá Qual? Qual música? Dessa música Ele estava querendo Ele estava querendo A letra dessa música Ele estava querendo A letra dessa música É Está devagar Na internet Não, não, não Não vou tocar não Ninguém Ué, sabe tocar de longa? Isabela pediu para eu tocar Divino Companheiro Para quem? Divino Companheiro É Ela é bem fácil É uma das primeiras Que a gente já aprende Qual é? Divino Companheiro Esse foi o seu cantar agora Não Ah, não Ah, tá Fica, Senhor Já se faz tarde Vens meu coração Eu não lembro a letra, né? A gente até ouve, né? Mas não decora a letra Tô caçando, tô caçando Tô caçando No seu telefone Ele tá lá, né? Você pode chorar Se você chora Tudo que sobra O que é lindo 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 Tá? O que é lindo Tá Vem cá, Senhor Que as revistas Criar Ainda é batistão, né? Ainda é tudo Agora é mais esse louvor, tá assim, agora é tudo louvor, né? Usa mais, guinário, cantor, tá bom. É, nem os artistas lá, a pipa não usa mais, é tudo louvor. Você já viu os amigos? Já vou transitar, já dissipate toda sombra, já venho a outra vida do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Fica, Senhor, já se faz tarde. A sombra da noite se aproxima, o meu tentador vai chegar. Não, não me deixe seu caminho, ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. 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 Ah, não! Ah, não é pequenininho. God is still calling my best hands. Vai, de novo. Como que chama? Deus ainda pode chamar. É isso, o nome da música? Até o nome da música. Começou o papo pelo outro. É Deus, eu tenho tantas bênçãos? Bênçãos que não têm fim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Eu vou fazer uma nova versão. Se sair é mais fácil. Traz o meu, que o meu pega. Ana do jornal, você fala que você não sabe. Traz o meu carregador e tudo, que depois eu vou aqui. Eu vou cantar a minha versão. Você é rápido. Corre, corre, corre. Nossa! Dois, três. Dois, três. Ó, ó, ó! Dois, três. Perco as pontas e... Que lixo, velho. Foi graça de medo. Ó! Ela via no Cifra Club Onde é que vocês estão entrando pra via ali? No Google ou no Cifra Club? Ah, tá muito não, tio? No Google, né? No Google comentário Qual que é o nome da música, Léo? Como é que é o nome, Léo? Benças que não tem fim Benças que não tem fim Benças que não tem fim É só ler também E ele é o antor da cruz O que é o antor da cruz? Parece que não tem fim Não é cruz, pintou Pode ir, pode ir? Pode ir, Té, vai ficar pensando É em dó Tem que ir tentando, Rosana Ainda me lembro Quando um milagre eu beijei Vai tentando, vai Com pouca fé sim, eu temo aqui Troca a cara aqui E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três Bençãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Que fossem a vida enxergar Quanto mais vejo detalhes Fazem esses dois, hein? Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que seja infinita Se as bênçãos Eu lhe irei contar Que tem um base Dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada retigo Que veio para sempre Deus, eu tenho tantas bênçãos Pulou, pulou, pulou Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que seja infinita Suas bênçãos Eu lhe irei contar Um, dois, três Muito bom O bom desliga Eu vou falar mal da mãe Ora e volta Pai, nós somos de gratos Meu Deus Oh, Deus querido Somos sabe o quanto Nós temos que te agradecer São tantas bênçãos Que o Senhor tem derramado Sobre nossas vidas Sobre nossas famílias Sobre nós aqui presentes Nesta hora Obrigada Obrigada Nem sei quanto Agradecer por essa noite passada Por essa noite passada Por essas comemorações Que realizadas Por essas manhãs Que sermos despertados Pai Deus Com saúde Com vida Com vigor Oh, Pai de amor Muito obrigada A Deus Tua palavra Que foi lida Que também saiba Que tem a Deus Que foi permitida Travendo a música Travendo a vida Da Itabela Os livros A que prestavam E teu louvor Na tua oração Amém Oh, Deus querido Obrigada Pela vida Que te abri Que o Senhor Está restaurando Essa vida E nós confiamos Nas tuas Ricas promessas Que brevemente Senhor Deus Nós possamos dizer Que ele está curado Meu Deus Seja com o filho Seja pelas tuas mãos O Senhor sabe Como E que Como vai ser Oh, Pai O Senhor é dono De todos os pontos Amém Nós passamos Por momentos difíceis Mas a tua palavra Nos diz Que o Senhor Pode durar uma noite Mas a alegria E não quer amanhã Amém Nós estamos alegres Obrigada Pela viagem que eles fizeram Obrigada Senhor Deus Nós estamos aqui Reunidos Pela vida Aureliana Meu Deus Que está Com diferença Meu Deus Em propósito Que serve E exaltar o teu nome Amém Obrigada Senhor Deus Por cada lado Que representava Amém Abençoe A viagem de eles de volta Meu Deus Guardados E protegidos Pela tua mão Santo poderosa Amém E por as nossas vidas Aqui também Levando nós Para os nossos lados Amém A tua presença Amém Obrigada Pelo nossos vizinhos Aqui Que nos rodeia Pela comunidade Aqui Meu Deus Que são pessoas Tão maravilhosas Que tem Grande amor Para os nossos Por nós Contra a tradução No vídeo No louvor Na palavra E esse ministério De louvor De louvor Que o Senhor tem Que o Senhor tem colocado No coração Dela E venha ser Forte Senhor Deus E tremendo Senhor Deus No amigo De muitas pessoas Meu Deus Que a Deus Que o Senhor tem A nossa falta Nossa Nossa Que a nossa Perfeição Que essa oração Senhor Deus Não saia Não faça Somente Desse Desse Teto Mas chega Perto Amém 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 Eu vou fazer Meu mesmo Preparar Para levantar Por favor Por favor